É, meus amigos, minhas amigas, a gente nesses últimos tempos tem hora que fica muito assustado por ver o quanto a decadência do ser humano está grande. A qualidade está caindo muito. A gente percebe nas conversas, ali quando a gente fala com muitas pessoas, a gente vê nas ruas, a gente vê no trânsito, nos locais de trabalho, dentro das igrejas. Mas a internet é fantástica, ela tem revelado o nível de inteligência, o nível de QI do ser humano. E olha, a coisa está ficando feia. Antigamente a gente via um povo tão educado, polido no falar, de bom comportamento, respeitoso, quase não se via contenda, fofoca, futrico, mexerico, desabafos sem sentido. Hoje você abre os canais do YouTube, é canal que foi aberto para falar de igreja, para colocar a vida das pessoas ali em público, para escandalizar a vida dessa pessoa, para, vamos dizer assim, colocar a família também, daquele criticado, na boca do povo, sem autorização, sem respeito. A gente vê também nas redes sociais, quando abre, é gente que está infeliz com alguém, ao invés de ir lá, falar com a pessoa, começa a fazer postagem com indiretas, não fala nome. E, meu irmão, se você quer ficar burro, fique na internet, em certos canais e em certas redes sociais. Porém, se você quer ter mais sabedoria, dentro da própria internet, dentro das próprias redes sociais, tem pessoas que compensam a gente seguir, a gente olhar o trabalho dela, o que elas falam, o que elas escrevem, postagens realmente que nos ajudam. Olha, saia dessas redes sociais, desses perfis, dessas pessoas que são negativas, pessimistas, o mundo inteiro está errado, somente elas é que estão corretas. E se alguém agiu de uma forma que realmente foi errada com elas, elas não perdoam, porque o cristianismo está em baixa no coração de muita gente. Olha, cada postagem idiota que a gente lê, esses dias para trás, eu li um tanto, para falar a verdade, uns eu bloqueio, outros eu estou desfazendo amizade, porque eu não mereço abrir o meu computador, o meu celular, quando eu tenho um tempo para mexer, para examinar alguma coisa. Eu não mereço ficar vendo essas coisas, lendo essas coisas, para o dia da gente já é tão negativo, para a coisa ficar pior ainda. Negativo, eu digo assim, é muito negativismo já nos cercando, muita coisa, muita batalha, muita luta, muita guerra todo dia. A vida não está fácil, então você quer ler alguma coisa que te transmita fé, que te transmita fé e paz para o coração e para a alma. E a gente quase não está vendo isso, né? É cada coisa, esses dias eu li. Ah, eu me separei, isso foi a salvação para mim. Ah, aquela pessoa, se ela saiu da sua vida, da minha vida, porque foi um livramento. Ah, se aquela pessoa, você perdeu ela, aquilo lá era plano de Deus. Meu irmão, se perder alguém fosse plano de Deus, qual seria o sentido da vinda de Jesus Cristo para essa terra, para morrer no duro madeiro da cruz por nós? Deus não tem prazer em perda. Olha, as perdas são um acidente, elas podem acontecer, só que elas não podem ser uma regra da vida, uma dinâmica da vida. A gente tem que conquistar, a gente tem que fazer amizade, a gente tem que se preocupar com o próximo, para ajudar a orar por ele. Amá-lo, né? A palavra fala, os dois grandes mandamentos que Jesus nos deixou foram esses. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a nós mesmos. E a gente está vendo uma disputa de ódio, de rancor. E eu vou falar a verdade, se a gente ficar nessas coisas, a inteligência vai embora, daqui a pouquinho a gente está nadando nessa água e está afogando nela. Então, o nível de inteligência humano está rebaixado. Hoje as pessoas perderam o senso da honra, o senso da razão. E olha, guerra para todo lado, inimizades e mais inimizades. E o reflexo a gente está vendo nesse mundo, né? Um mundo violento, sem amor, para todos os lugares aí, cheios de guerras. As pessoas estão muito egocêntricas. Jesus Cristo parece que não está tendo mais a liberdade para estar no coração delas. Porque se estivesse, não tinha recadinho, não tinha indireta, não tinha essas coisas, não tinha essas contendas. Infelizmente, o mundo está partindo para dias, já não são fáceis, mas para muito mais difíceis. Eu não sei o que vai acontecer, não. Eu vou falar para vocês. Tem hora que me dá uma vontade de ir para uma roça, para o meio do mato, longe da tecnologia. Enquanto a gente está aqui nesse mundo, nessa cidade principalmente, né? A gente precisa da tecnologia para trabalhar, para examinar, fazer ali alguma pesquisa. E também para um lazer. Mas está dando desgosto, sabe? As pessoas realmente, não todas, tá? A gente não generaliza. Mas infelizmente, uma grande parte, acho que a grande maioria, perdeu realmente a inteligência. Hoje se lê pouco, os livros estão abandonados, entram em sites de porcaria. Hoje o mundo está, como é que eu vou dizer para você, está pornotizado, erotizado, malícia para todo lado. Casais perderam, restriberam um com o outro, não tem mais paciência, casamento não dura nada. Os filhos em guerra com os pais, também, né? Os casamentos também, como a gente falou aqui, somando tudo, também perderam a qualidade, desceram o nível. Nas igrejas a gente vê, nós aqui na ICB estamos nos esforçando, sabe? É uma igreja em formação, temos muitos probleminhas para resolver ainda. Sete anos de existência, mas a gente está tentando não cair nos erros de muitas igrejas. Ainda falta muito para a gente, mas a gente vê uma liderança fraca, uma liderança que só quer poder, que só quer dinheiro. Sabe, está terrível a coisa. Os crentes se vestem mal, se comportam mal, falam um do outro e não perdoam nada. Se você não deu para fazer uma visitinha aquela semana, já não tem amigo, já te abandonaram. Meu Deus, o que a gente vai fazer nesse mundo de hoje? Mas reflexo dessa internet, falsos teólogos, falsos mestres, falsos profetas entrando. Pessoas sem a mínima inteligência, apostando. Seria tão bom se a gente usasse o nosso perfil para falar de Jesus Cristo, da graça. Cristo é a verdadeira obra de Deus, explicar essas coisas. Usar os nossos perfis para falar de amor, de perdão, de compaixão, de misericórdia. Sabe, usar realmente para o bem. A tecnologia, infelizmente, em sua grande parte, está sendo usada para o mal, para ferir as pessoas. Sabe, só ensina coisa errada. Hoje você posta uma coisa ali que edifica, ninguém lê, ninguém dá bola. Aí tem aquela piadinha maliciosa, aquele vídeo malicioso. Mulher sem roupa, homem sem roupa, tudo sexualizado, sensualizado. Aquilo chove de visualização. Hoje o ser humano, em grande maioria, em grande parte, não quer mais santificação, não quer mais consagração, não. Aliás, o Deus desse mundo está no coração dessas pessoas. E, infelizmente, é o que está acontecendo, é isso que a gente está vendo. Olha, o Deus desse mundo, com D minúsculo, está no coração de muita gente que está dentro da igreja, tá bom? Se não tivesse essas coisas no coração delas, elas não postavam essas coisas. Elas toleravam os fracos na fé, elas toleravam os seus irmãos na igreja, quando viram que eles falharam em alguma parte. Porque a gente não é perfeito não, irmão. Não é, sabe? Eu mesmo falo aqui, eu não sou perfeito. Na igreja eu visito a irmandade, mas já está crescendo, não dá tempo da gente socorrer tudo de uma vez. E você acha que não sobra alguma crítica para a gente também? Bem, sobra, mas a gente tem que levantar a cabeça e fazer o que der conta, né? E Deus sabe do nosso esforço. Mas o fundamento desse vídeo é esse, sabe? Saia de pessoas negativas. Não estou falando para você abandonar essas pessoas, deixar de amá-las, deixar de orar por elas. Elas estão doentes, precisam de muita oração, precisam, às vezes, até de um apoio direto nosso. Mas tem gente que não dá nem para ficar perto, sabe? Então saia desses perfis, dessas publicações. Não ache engraçadinho tudo, não. Vê se Deus está contente com isso. Vê se Deus está feliz com isso. Não está, não. O homem está virando um ser irracional por completo. Até a gente fez um vídeo aí. Tem gente que fala que o homem está virando bicho, que o homem está virando animal. Está, não. Se a gente estivesse virando bicho, animal, o mundo estaria muito melhor. Pardal continua sendo pardal. Gato continua sendo gato. Tigre. Leão. Animal selvagem de toda espécie. Continua ali na sua natureza. Você vai lá no mar, no rio. Os peixes estão lá fazendo o seu papel. Seres que a gente nem vê a olho nu estão ali fazendo o seu papel na natureza. A natureza tem seus predadores, essas coisas. Mas é coisa que faz parte da natureza, faz parte da criação do Senhor. Não tem maldade. Agora o homem, pelo amor de Deus, o homem está cheio de maldade. O homem está violento em casa, está violento na escola, está violento no trânsito, está violento no trabalho, está violento no casamento, na criação dos filhos, na convivência com os pais. A gente está vendo muito absurdo, fruto da internet. Então, como eu disse, as pessoas não leem mais um bom livro, não abrem a Bíblia Sagrada para ler, para entender, para conhecer. O resultado, olha, está preocupante. E eu falo a verdade para vocês. Eu estou projetando para a minha vida ficar mais um tempo na cidade, ficar firme na igreja, querendo ver a igreja crescer, o trabalho. Mas eu quero morar na roça. Eu quero ver passarinho cantar. Eu quero ver água correr no córrego. Eu quero chupar jaguticaba no pé, manga, sabe? E receber as minhas visitas lá, continuar fazendo as visitas aqui. Mas trabalhar na cidade com o tempo está acabando. Eu estou me esforçando, eu estou orando. Eu quero é o verde. Eu quero é a natureza. Eu quero lugar de paz. Isso não é covardia, não, sabe? É porque é uma forma da gente ter paz no coração. Aliás, eu gosto de roça, de verde. De vez em quando, vocês veem aí. A gente grava algum vídeo lá no meio do mato. Eu vou para a casa dos parentes. Eu amo fazer essas coisas. Em breve, estou trazendo coisa nesse sentido aí. Tá bom? Então, meu irmão. A idiotice está grande. É muita gente sem inteligência, QI baixo. É muita gente barraqueira, futriqueira, fofoqueira. Que a gente não dá conta, não. Eu falo a verdade. Perfil que posta indireta. Ou eu tiro a amizade. Ou se a coisa for frequente, eu bloqueio. E não peço licença. Não falo por quê. E se encontrar na rua ou em algum lugar, está tudo bem. Está tudo na paz. Nem falo por quê. Tirei. E se perguntar também. Aí eu sou sincero. Olha, eu não dou conta de ver essas coisas que você posta. Eu sou meio sincerão, sabe? Tem hora que tem gente que não gosta muito de mim, não. Mas eu acho melhor eu ser sincero. Ter ali uma resposta na ponta da língua. Do que ficar escondendo sentimento. É claro. Tudo que a gente fala. da opinião tem que ser feita com bastante educação. E graças a Deus, eu sei ser polido nessa parte. Então, meu irmão. É essa a mensagem de hoje. Se você posta essas coisas, você que está me ouvindo, pare. Fale de Jesus Cristo. Fale do Evangelho. Fale da Palavra de Deus. Do amor do Senhor na vida de cada um de nós. Fale das boas novas. Do sacrifício de Cristo. Para que foi? Para que Ele veio? Qual foi a sua missão? Ah, mas eu não sei falar essas coisas. Leia a Bíblia Sagrada. Hoje você não sabe. Amanhã você vai estar um mestre. Uma mestra no assunto, tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Amém. Amém.